Olá, galera do LAC Concurso, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de Geografia do Tocantins, professor Marcelo com vocês, certo? E agora nós vamos abordar, eu falei depois das características gerais, aquela basezinha, começar a par de quadro natural com hidrografia. Então, vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, aqui nós temos algumas características gerais da hidrografia tocantinense, certo? Quais são? Primeiro, moçada, inegavelmente, no Tocantins, no estado de Tocantins, predominam rios planáuticos, rios de planalto, em cachoeirados, certo? Com potencial hidrelétrico. Não é que não tem rio de planície, tem, mas o que predomina é rio de planalto. Beleza? Segundo, a rede de drenagem predominante é exorreica. O que significa isso? Pessoal, vocês sabem muito bem, eu canso de falar isso. Canso não, não canso de falar isso. Para fazer uma boa prova de ciências humanas, desculpe falar de ciências humanas, porque eu sou muito pitolado no Enem. Geografia, história, sociologia, filosofia, certo? Ou qualquer outra disciplina. A disciplina mais importante é língua portuguesa. Nós temos que ter o domínio da norma culta da língua portuguesa. Temos que saber a língua portuguesa. Interpretar, gramática, o vocabulário rico, você entendeu? E a partir do momento que você pega, por exemplo, essa palavra, pode aparecer, perdão, pode estar parecendo difícil, exorreica. Olha o prefixo, ex, ex, o que é isso? Expulsar o jogador, extrair o dente, atividade extra classe. Fora, é para fora. Então, quando você fala que um rio tem drenagem exorreica, significa que as águas dele vão para fora. E o que é ir para fora? Marcelo, é ir para o oceano. Porque todo o rio nasce dentro do continente. Aqui, no caso, o Brasil nasce dentro do continente, na América do Sul, território brasileiro. Então, jogar a água para fora é jogar no oceano. Marcelo, mas você está maluco, Tocantins não tem mar, que nem Mato Grosso está no centro do Brasil, o que é isso? Meu querido, presta bem atenção, mas o rio pode chegar até o oceano sem problema nenhum. Ah, mas tem um rio que passa aqui na capital, perto de Palmas, que cai no rio Tocantins, ele não chega no oceano. Diretamente não, mas indiretamente sim. Indiretamente sim. Um rio pode cair em um outro rio, em um outro rio, e aí esse rio chega até o oceano. Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. O rio Cuiabá, que passa aqui pela minha capital, Cuiabá, o rio Cuiabá cai no rio Paraguai. O rio Paraguai se junta com o rio Paraná. O rio Paraná se junta com o rio Uruguai e forma o rio da Prata, e chega no oceano Atlântico. Isso significa que toda a água que eu vejo passar diariamente aqui em Cuiabá, no rio que corta a minha cidade, um dia ela chega no oceano. Indiretamente, mas chega. Então a drenagem é exorreica. Certo? Beleza? Terceiro. O regime predominante dos rios tocantinenses é o pluvial tropical. Ah, Marcelo, não estou entendendo. O que é isso? Meu querido, preste atenção. Como é que você associaria a palavra regime a um rio? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Tem regime para engordar? Ah, Marcelo, claro que tem. Claro que tem. Uma pessoa que é franzina, magrinha, de repente ela não pode fazer um regime para ganhar corpo, ganhar massa. Pode. O mais comum é regime para emagrecer. Agora, como que você associaria isso a um rio? Ah, entendi, Marcelo. Quando o rio está cheio, ele está gordo. Quando o rio está seco, ele está magro. Certo? É o regime de um rio. É a alternância do ciclo de cheia e seca dele. Agora, se eu falo que um rio é de regime pluvial. Plu. Pluvial. O que significa isso? Marcelo, que quando chove, ele enche. Quando para de chover, ele seca. Pronto. Ele é de regime pluvial. Agora, se eu falo pluvial tropical, o que significa isso? Já sei, Marcelo. É porque é do clima tropical. Geralmente, ele tem uma cheia e uma seca por ano. E como o Tocantins é igualzinho o Mato Grosso, geralmente, qual é a estação da cheia? A estação da cheia é de outubro, novembro, até março, abril. E a estação de seca é de maio, junho, até agosto, setembro. Pronto. É clima tropical. Então, é uma cheia e uma seca por ano. Então, o regime é pluvial tropical. Outra. A maioria dos rios tocantinenses é perene. O que significa isso? Nunca seca. Mas é claro que algumas pessoas me dirão. Não, Marcelo, mas uma vez eu estava indo para a chácara do meu tio, para a fazenda do meu avô, e nós estávamos na estrada de terra. Passamos numa pontezinha de madeira, numa determinada época do ano. E olha que nós, olha que na hora que nós olhamos lá embaixo, cadê aquele riozinho, aquele córrego que passava ali? Seco. O leito estava seco. Exatamente. É um rio intermitente ou temporário. Beleza? Eles existem, mas em menor número que os rios perenes. O que predomina são os rios perenes, que são rios que nunca secam. Beleza? Tudo bem? Aqui você tem um mapa com as 12 regiões hidrográficas do Brasil. Certo? Bacia Amazônica. A bacia, aqui ele não botou a bacia do Amapá, poderia ter colocado. A bacia do Tocantins ou Tocantins-Araguaia. Aqui a bacia do Nordeste-Ocidental. A bacia do Parnaíba. A bacia do Nordeste-Oriental. A bacia do Leste. A bacia do Sudeste. E a bacia do Sul. Aqui a bacia do Paraná. Aqui a do Paraguai. Aqui a do Uruguai. Aqui a do São Francisco. Certo? Muito bem. Pessoal, está aqui o estado de Tocantins. Pessoal, com todo respeito, vocês estão vendo que ele está todinho dentro da área azul. E a área azul, o que é? Ali, olha. É isso. Na verdade, se você pega esse mapa, você está vendo aqui um pequeno vermelhinho. Rapaz, de repente, pode ser que nesse extremo aqui, você tenha alguma nascentezinha aqui da bacia do Parnaíba, ou até mesmo uma nascentezinha bem aqui na fronteira da bacia do São Francisco. Sei lá. Mas não tem jeito. Quando se fala de hidrografia do Tocantins... Moçada, é isso aqui, pô. É uma bacia hidrográfica só, pessoal. É a bacia do Tocantins-Araguaia. Grosso modo. É isso aí, pô. É uma bacia só. É essa aqui. Certo? Beleza? A bacia do Tocantins, ou do Tocantins-Araguaia. Você pode chamar das duas maneiras. Existem até algumas bibliografias que botam Araguaia-Tocantins. Eu não acho muito legal, porque geralmente a maior parte das bibliografias considera o Tocantins o rio principal. Certo? Beleza? Então, vamos lá. A bacia do Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, ela tem aproximadamente 767 mil quilômetros quadrados. Ela pega 7,5% do território brasileiro. Certo? Sendo que 382 mil quilômetros quadrados é a bacia do rio Araguaia, 343 mil é a parte do rio Tocantins e 42 mil do rio Itacaúnas. Certo? Itacaúnas, perdão. Que é o maior contribuinte do curso inferior do Tocantins. Tá? Beleza? Então, aí dá os 767 mil. É a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira. O que significa isso? Significa o seguinte. A bacia amazônica nasce fora do Brasil, mas termina no Brasil. A bacia platina termina fora do Brasil, mas nasce no Brasil. Agora, a bacia do Tocantins e a bacia do São Francisco, os dois rios nascem no Brasil e terminam no Brasil. Então, são genuinamente brasileiros. E qual das duas é a maior? É a do Tocantins. É a maior que a do São Francisco. Então, a bacia do Tocantins é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira. Sendo que 58% dela está no território do Tocantins e Goiás, 24% no Mato Grosso, 13% no Pará, 4% no Maranhão e 1% que ela é a par da nascente no Distrito Federal. Certo? Beleza? A hidrografia do estado de Tocantins é delimitada pelos dois. É isso aqui, moçada. Olha só. O Rio Araguaia é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é ele. Beleza? E o Rio Tocantins, grosso modo, Tudo isso aqui é ele. E aqui já são afluentes e subafluentes dele. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, moçada, você tem a coisa muito bem delimitada dentro dessa bacia. É praticamente a única, tirando alguma nascentezinha que pode ter, é a única dentro do estado de Tocantins. Certo? Que drena o estado. Tá joia? Essa bacia, o território do estado é delimitado a oeste pelo Rio Araguaia e ao centro pelo Rio Tocantins. Os dois correm de sul para o norte. E como eu falei, a confluência ocorre lá em Esperantina. Certo? Que é lá no Bico do Papagaio. É onde os dois se encontram. O projeto de desenvolvimento integrado da bacia do Araguaia Tocantins, o Prodiate, dividiu a hidrografia do Tocantins de duas maneiras. A sub-bacia do Rio Araguaia, que pega um terço, tem um terço do volume no estado, e a sub-bacia do Rio Tocantins, que pega os outros dois terços. Então, o território fica assim, essa aqui é a sub-bacia do Araguaia. Essa aqui é a sub-bacia do Tocantins. Ah, Marcelo, então a sub-bacia do Tocantins é maior, né? É dois terços a um terço. Certo? É maior. Beleza? Muito bem. E aí, quais são as características? Vamos lá. O Rio Araguaia, ele nasce bem aqui, moçada. Aqui, lá embaixo, perdão. Na fronteira Mato Grosso-Goiás, Mato Grosso do Sul. É na Serra do Caiapó. Beleza? E aí ele percorre 1135 quilômetros até lançar, beleza, as suas águas no Tocantins. Na verdade, não. É 1135, perdão. Eu acho que 1135 a partir desse ponto aqui na Ilha do Mananal. Na verdade, ele percorre mais, tá? Eu acho que dá um pouquinho mais. Beleza? Tudo bem? E outra. Isso aqui é bom lembrar pra vocês, ó. Pessoal, bem nesse pontinho aqui, ó. Deixa eu ver se no outro mapa fica melhor. Então vai ter que ser aqui, porque é assim. Isso aqui é o Rio Araguaia. Beleza? Tudo bem, ele vem aqui. Pessoal, mais ou menos, mais ou menos, nesse pontinho aqui, o Rio Araguaia sofre uma bifurcação. E aí ele cria um braço de rio aqui chamado Javaés. Beleza? Que é esse preto aqui, ó. Só que aí esse braço de rio vem e volta pro Rio Araguaia. Certo? Agora, se o Rio Araguaia tá aqui, esse Javaés vem por aqui e depois volta. Então isso aqui é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Pessoal, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados é uma ilha. Isso aqui é a maior ilha fluvial do mundo. É a ilha do Bananal. Ela tem aproximadamente 19 mil quilômetros quadrados. Isso dá 1 milhão e 900 mil hectares. Certo? E ela pertence ao estado de Tocantins. Então a ilha do Bananal é território de Tocantins. E é a maior ilha fluvial do mundo. Tá dentro do território tocantinense. Certo? Na sub-bacia do Araguaia. É ali que ela tá. A sub-bacia do Tocantins, o rio, ele nasce em Goiás. Com o nome de Rio Padre Souza. Lá no limite dos municípios de Ouro Verde de Goiás, Anápolis e Petrolina de Goiás. Ele passa a se chamar Tocantins a partir do encontro do Rio das Almas com o Rio Maranhão. E isso ocorre entre os municípios de Paranã e São Salvador do Tocantins. É aí que ele recebe o nome de Tocantins. Certo? Pessoal, não confunde, não ache isso estranho, não. É o seguinte, o Rio Amazonas, ele só recebe esse nome após o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. Só que pra efeito de medida da extensão do rio, quando o Rio Amazonas chega ali na confluência, é considerada a extensão dele pelo Rio Solimões, que vai nascer lá no Peru. Pra você contar a extensão total dele. Mas o nome Amazonas só é dado após o encontro das águas. Então, da mesma maneira, o nome Rio Tocantins só é dado após o encontro do Rio das Almas com o Rio Maranhão. Lá em Paranã e São Salvador do Tocantins. Mas a nascente dele é lá em Ouro Verde, Anápolis e Petrolina, com o nome de Rio Padre Souza. É ali que é a nascente dele. No total, aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, pegando principalmente a parte oriental, a parte leste, dois terços do território do estado de Tocantins. Beleza? Ô, Marcelo, peraí. Então, com todo respeito, você está me dizendo que, de uma certa maneira, a hidrografia do estado de Tocantins é simples? Sim. Muito simples, com todo respeito. Porque se eu fosse falar, por exemplo, da hidrografia de Mato Grosso, eu teria que falar da bacia do Tocantins, da bacia amazônica e da bacia do Paraná, Paraguai e Platina. Essas três, porque Paraná, Paraguai e Platina juntam tudo em uma só. Aí eu explicaria a diferença. Aí eu teria três. Seria mais diversificado. Se eu pegar a hidrografia do estado do Amazonas, é simples, é bacia amazônica. Certo? Bacia amazônica, só. É mais simplesinho. Entendeu? Então, aqui no estado é só a bacia de Tocantins. Grosso modo. É a principal bacia hidrográfica do estado. Isso é basicamente a única. A não ser algumas nascentesinhas que eventualmente existam aqui na fronteira e possam ir ou para o lado de São Francisco ou do Rio Parnaíba. Mas, grosso modo, é isso aqui. Certo? Então, a parte de hidrografia é bem simples. Tranquila. Tudo bem? Para vocês vai ser fácil estudar. Tá joia? Continua com a parte de quadro natural nas próximas aulas para a gente pegar e matar esse conteúdo. Tá ok? Moçada, um grande abraço a todos e até a nossa próxima.